O gente acabou de acontecer, saiu a taxa de desemprego por federação e Pernambuco ganhou em primeiro lugar como estado que tem mais desempregados, o estado que teve mais desemprego no Brasil inteiro, Pernambuco é o campeão. O governador socialista Paulo Câmara, enfim, conseguiu implantar o socialismo com perfeição em Pernambuco. Assista ao vídeo. Deputado Romário Dias, quem é? Pernambuco. Pernambuco atrapalhando, Pernambuco atrapalhando. 19,3 é a taxa de desemprego do Pernambuco, seguido pela Bahia, 18,7. Depois vem o Amapá, 17,5, Alagoas, 17,1 e Sergipe, 17. Mais um troféu para o governador Paulo Câmara, campeão de desemprego no Brasil, segundo o IBGE. A Embraer anunciou uma... E você, o que faria na situação de nós pernambucanos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho